todo mundo já sabe, né? Mas nos cabelos, com a ajuda da chia e do colágeno, gente, tem o poder de hidratar, de remineralizar os fios, de preencher as falhas, reparar os danos profundos e olha, na Bistratos, você encontra o shampoo, o condicionador, tem a máscara hidratante, tem o finalizador com protetor solar e a linha Mel traz um poderoso, gente, umectante. Fernandinho, o que é isso? Esse umectante aqui, ele é bifásico. O que é que ele vai fazer no seu cabelo? Ele vai repor a massa, ele vai repor umidade e vai colocar nutrientes em profundidade. É perfeito pra umectação, que você pode fazer ou de dia ou à noite. Inclusive aqui, gente, nas instruções de uso, vem explicando, se você for fazer a umectação durante o dia, como é que faz? Se for fazer durante a noite, como é que faz? Está tudo explicadinho aqui, tá? Olha outra coisa interessante aqui da nossa linha. Zero corantes e zero parabenos, tá? Super indicado para cabelos porosos, aquele cabelo que tá falho, tá pouquinho, tá ralinho, como a gente usa a expressão. Então você tem que escolher a linha que trata os seus cabelos com doçura. Experimente essa linha Mel da Bistratos. Fernandinho, onde é que eu encontro? Primeiro, eu preciso dizer que o aroma é maravilhoso. Queria que vocês conseguissem sentir o cheirinho daí. E toda a linha Mel da Bistratos, você encontra nas perfumarias, nas farmácias e nos supermercados. Também tem vendas online no site, tá? Me dá o site, Guguinha, loja.biostratos.com.br e tem o Instagram, arroba Bistratos João Pessoa, pra você conhecer as demais linhas de todos os produtos Bistratos, tá? É incrível de verdade. Olha, amanhã vai ter sorteio de um smartphone lá, em parceria com o Armazém Pessoa.